Oi gente, começando o vídeo com o ovinho mexido, ó, tô fazendo pro meu café da manhã. Então gente, ó, aqui ficou pronto o meu café da manhã, dois ovinhos mexidos e um pouquinho de café. Oi gente, então, apareci aqui, já tomei meu café, como vocês viram, né, fiz só dois ovinhos mexidos com um pouquinho de café. Agora eu vou aproveitar que o marido saiu com Laurinha pra passear aqui um pouquinho no sol e vou ajeitar aqui a casa, tá? Tá uma baguncinha, coisas espalhadas, vou lavar um pouquinho de louça. E é só isso, não vou mostrar pra vocês porque é só isso mesmo que eu vou fazer. Aí quando eu voltar pra fazer alguma coisa interessante, mais interessante, eu mostro pra vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Ah, eu vou aproveitar pra pedir pra você já curtir o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu comentário e se inscreve aqui abaixo, gente, não custa nada se inscrever, é só clicar no botãozinho e inscreva-se, tá bom? Até daqui a pouquinho, tchau, tchau. Então pessoal, tô aqui com essas coxas de frango, ainda tão um pouquinho congelada, eu vou... colocar uma Laurinha quente. temperar elas pra fazer agora no almoço. Deixar um pouquinho aqui pra elas descongelarem. Pessoal, enquanto isso eu vou fazer o arrozinho, fazer um arrozinho branco mesmo, e fazer a cenoura no vapor. Música 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 Olha só pessoal, eu joguei água fora Ela descongelou completamente Agora eu vou fazer uns cortes assim Temperinho, penetrar melhor, né? Porque o bom é temperar antes, né? Mas eu não temperei Laranja combina muito com frango Laranja e limão, né? Tinha essa laranjinha aqui, vou colocar Não tô de semente Prontinho, aqui tem alho Prontinho Prontinho Sal Corante E um pouquinho de pimenta do reino Agora eu vou misturar com as mãos mesmo E esse franguinho eu vou fritar na airfryer, gente Que é mais prático, né? E aí Olha Prontinho E agora é só fritar E agora é só fritar Olha só pessoal, eu cozinhei aqui a cenourinha no vapor, tá vendo? Usei meu escorredor de macarrão Agora a gente vai almoçar Já fiz também o franguinho lá na airfryer Tudo prontinho Olha aqui gente, como é que ficou bonito, ó Bem douradinho Pessoal, olha só, temperei a cenoura com azeite, sal e temperinho chimichurri Oi gente, nós viemos aqui no supermercado agora, tá? E eu vou comprar umas coisas aqui no preto e depois mostro pra vocês o que eu trouxe Oi gente, então acabamos de chegar lá do Bretas Eu não gravei pra vocês nada lá Porque o meu celular tava com a bateria bem pouquinha Coloquei um pouquinho pra carregar agora ali Mas vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá, tá bom? Domingo é meu aniversário, então a gente comprou uma carninha também pra poder fazer um churrasquinho Então eu vou tirar ele tudo das caixinhas, da sacola e mostro pra vocês, tá bom? Então pessoal, coloquei tudo aqui em cima da mesa, tá? E vou mostrar pra vocês cada coisa que eu comprei Aqui tem 2kg de barriga suína, ó 2kg não, 1.700, né? 29,85 Aqui tem linguiça pra churrasco, 2kg, 29,44 Aqui tem um pente com 20 ovos, tava 8 e pouco Aqui tem 2 cebolitos Aqui tem colchão mole 60 reais e 17 centavos, tem 2kg Aqui tem um pãozinho de alho A gente comprou um desse picante com queijo E um pão desse simples Peguei também presunto e queijo missarela Aqui tem mexerica, 4 Cebola 1 vidrinho de leite de coco Peguei da marca do Bretas que tava mais em conta 3 papatinhos de café Letícia Batata, ó, só 4 batatas Mandioca, a mandioca tava bem novinha Tá bem novinha, comprei mandioca Banana Peguei um chuchu Aqui tem macarrãozinho desse bem pequenininho, tá vendo? É, 2 pipoquinhas de micro-ondas dessa temperada que é uma delícia Cenouras 1 creme de cebola 1 pãozinho solvado 1 pão de forma Ali tem um pacote de papel higiênico E um bolo de chocolate 1 guardanapo Também da marca Bretas 1 pacote de rosquinha Era o último pacote também da marca Bretas Ó, de 800 gramas Tava 5 e pouco Aqui tem um pacote de 5 kg de açúcar E um de arroz O arroz também eu comprei da marca Bretas Tava 13 reais e alguns centavos Ali tem algumas coisinhas de decoração Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui Então, gente, ó Peguei aqui pra mostrar pra vocês Tava na promoção Eu achei bem bonito Eu vou colocar lá na minha área nova Acho que eu vou colocar na minha lavanderia Vou ver ainda É um quadro assim Ó, de madeirinha Atrás tem a cordinha pra te pendurar Tem um vasinho Tem um vasinho, tá vendo? Achei bem bonitinho E ele tava de 40 40 e poucos reais por 22 Então Achei o preço bem bom Ó Herbário Muito bonitinho Achei também Esse porta guardanapo Ele é de ferro Se eu não me engano De metal, gente Ó Ele é bem pesadinho Tava de 14 e pouco Tava por 10 10 reais Achei muito bonitinho Olha Vou colocar o guardanapo de papel, né? E como eu vou fazer o churrasco Dia domingo, né? Do meu aniversário Dia dos pais Também é meu aniversário Aí a gente comprou Esse kit de churrasco Que a gente ainda não tinha, né? Aí vem com esse pegador Esse garfo, né? E a faca E tava por 35 reais Achei o preço também bom E trouxe Então essas foram as nossas comprinhas Hoje lá no Britas Então, pessoal Já vou encerrar o vídeo aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu gostei Deixar seu comentário Se vocês gostam de vlog aqui no canal, né? Continue deixando o like Pra eu me saber E continuar gravando, tá bom? Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram Que é a Receitinhas da Grau Oficial Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau